Nosso próximo convidado é conselheiro do Greenpeace, CEO do Grupo Gaia e autor. Ele vai falar sobre felicidade, mercado financeiro e MST. Vamos receber com uma salva de palmas, João Pacífico. Alô, alô. Boa tarde, gente. Nossa. De novo. Boa tarde, gente. Ah, mais forte, vai. Eu gritei com tanta energia pra vocês e vocês tão fraquinhos comigo. Boa tarde. Boa tarde. Aí sim, que legal. Que honra estar aqui com vocês hoje. Muito bacana estar nesse evento falando sobre felicidade, mercado de trabalho e MST. O que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu vou contar pra vocês um pouquinho da nossa história. E o começo da... Nossa, eu tô gritando muito, né? O começo da história da Gaia tem muito a ver com algo que vários e várias de vocês já vivenciaram. A Gaia nasceu de um incômodo. Um incômodo com a falta de humanidade no mercado financeiro. Um incômodo com o individualismo das pessoas no mercado de trabalho. Por que as pessoas são planilhas de Excel que você deleta o número e você demite alguém? Faz sentido a gente esquecer que aquela pessoa é filho de alguém, é mãe de alguém, é irmão de alguém, é pai de alguém? E fica aquela loucura de só ter mais lucro, mais lucro, mais lucro. Eu tava muito incomodado com isso. Aí, de 2008 pra 2009, eu resolvi montar uma empresa no mercado financeiro. Mas junto com abrir uma empresa, eu resolvi estudar felicidade. E pra estudar felicidade, eu acho que deveria ser um estudo pra todo gestor do Brasil. Porque se você tá lidando com pessoas, eu falo que não faz sentido ter uma empresa se não for pra fazer as pessoas felizes. Vale a pena você ter uma empresa que tá fazendo as pessoas terem burnout? Ficarem ansiosas, com depressão? A gente tem um objetivo na Gaia, que ele é bem simples, que eu acho que toda empresa poderia ter esse objetivo. Que é o seguinte, entre a pessoa entrar na empresa e sair da empresa, sejam meses, anos, década, que ela saia um ser humano melhor. Olha que coisa simples, a pessoa sai uma pessoa melhor. Vai ser uma pessoa financeiramente melhor também, mas com mais consciência, entendendo a realidade. Em muitas empresas, a pessoa sai absolutamente estressada, sai triste. Faz algum sentido a empresa fazer mal pros trabalhadores? Não faz. E aí a gente foi lá e criou 10 valores. Esses são os primeiros 10 valores da Gaia, que começam com pratique a gratidão, sorri faça sorrir, valem surpreenda, espalhe gentileza, engrandeça as relações. São valores humanos. E esses valores, não adianta você fazer um valor e colocar na parede. O valor é algo que você tem que criar rituais. Então pra cada valor desses, a gente tem um ritual. Como a gente vai praticar a gratidão? Qual vai ser o exercício que a gente vai ter? Como a gente vai se comunicar de forma sincera e honesta, que é o nosso quinto valor? Como a gente vai espalhar a gentileza? Como a gente vai celebrar? E na Gaia a gente começou a viver os valores. E por incrível que pareça, a gente começou a se destacar por ser uma empresa humana. É muito bizarro isso, você pensar que uma empresa que prega a felicidade das pessoas, se destaca das outras. Pra mim o certo era se destacar quem faz mal. A gente faz o óbvio. A gente investe na pessoa. Aí as pessoas perguntam, mas investir na felicidade dá lucro? E a minha resposta é a seguinte, mesmo que não dê lucro, não faz sentido você não investir na felicidade das pessoas. Porque algum dia alguém pode provar pra você que pessoas com raiva dão mais lucro, e daí você vai ter pessoas com raiva? Não. Então é o básico, é a base de tudo, é você investir na felicidade das pessoas, mesmo no mercado financeiro. E a gente foi vivendo assim, até que um belo dia eu percebi que isso é lindo, é maravilhoso, mas a gente estava numa bolha. É uma bolha. Eu sou uma pessoa absolutamente privilegiada, um homem branco, hétero, cis, que mora numa capital, que nasceu na classe média, que estudou em escola privada. E quando eu fui sair dessa bolha, foi o dia que eu conheci, aqui, o MST. Uau! Quando você fala em MST, as pessoas pensam, peraí, o que esses caras fazem? E eu tinha preconceito também, eu não sabia o que o MST fazia. Até um dia, que foram quatro, hoje em dia, amigos do movimento, e um que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, que é o João Paulo Rodrigues, foram lá na Gaia. E eles começaram a falar sobre colaboração, sobre gentileza, sobre comida, sobre uma forma de vida completamente diferente. E eu não fazia ideia do que eram, eu fiquei bem intrigado com aquilo. Aí eu resolvi visitar assentamentos do MST, para ver se aquilo que eles falaram era verdade. E quando eu fui visitar, eu vi plantação de arroz orgânico. O primeiro lugar que eu fui foi no Rio Grande do Sul. E quando eu vi as pessoas felizes, diversas, produzindo comida, aí tem uma frase que é muito importante, dita por um ex-prêmio Nobel da Paz, o arcebispo Desmond Tutu. Que ele fala o seguinte, numa situação de opressão, se você ficar neutro, você está ao lado do opressor. Numa situação de opressão, numa situação de opressão, a neutralidade é estar ao lado do opressor. E eu vi quanto o MST apanhava de um monte de gente que não conhecia eles. E eu falei, a gente vai ajudar o MST. Aí primeiro a gente foi lá e ajudou a financiar um assentamento deles, uma cooperativa. Aí a gente colocou vários advogados para fazer diligência em cada uma das cooperativas e estava tudo certo. Tudo aquilo que as pessoas falavam deles era mentira. E aí a gente foi lá e financiou mais uma operação, mais outra, financiamos várias cooperativas que produzem comida num país que tem mais de 30 milhões de famintos. O MST está para distribuir renda e produzir comida. E de uma forma completamente legal, está na Constituição Brasileira a reforma agrária. Não é roubar de ninguém. Só que quando eu comecei a me posicionar ao lado do MST, eu comecei a receber muito ataque. Aí as pessoas começam a te julgar pelas pessoas que você está do lado. E aí você entende a força de algo importantíssimo na felicidade, que é o propósito. Seria muito mais cômodo eu ficar na minha bolha. Mas quando você tem um propósito muito forte, e o propósito é um dos aspectos fundamentais da felicidade. Quando você coloca o seu trabalho em prol de algo maior, foi o que a gente começou a fazer. Levamos ataques. A gente levou o MST para a Bolsa de Valores de São Paulo. Mais de 10 mil pessoas entraram em contato com a gente para investir no MST. Com zero de marketing. A gente recebeu ataque do mercado financeiro inteiro. Mas a CVM, depois de muito tempo, ela viu que estava tudo certo. E aí com isso a gente conseguiu colocar o MST na Bolsa. E fez um impacto gigantesco. A gente ajudou só numa das operações, mais de 13 mil agricultores familiares. Cada um daqueles agricultores que planta arroz orgânico, milho que não é transgênico. Isso é muito forte. E as pessoas não sabem a força que o MST tem e como ele pode fazer bem para o Brasil. Só que eu tive que tirar essa minha máscara de mercado financeiro. Eu passei a ser uma pessoa que vive com propósito. E aí nesse momento eu aprendi outra coisa. Que é essa palavra que o Estevam falou agora há pouco. Que é a compaixão. E o que é a compaixão? Enquanto a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. A compaixão é você agir para que a outra pessoa não sofra. Se no mundo a gente tivesse mais compaixão, as pessoas iam agir para que evitar o sofrimento da outra pessoa. E não dá para você falar em felicidade e esquecer a compaixão. A empatia, o excesso de empatia, ele causa a fadiga mental. Quando você vê o sofrimento da outra pessoa, se você se conecta com ela muito forte, você vai começar a sofrer. Mas se você quiser ajudá-la de alguma forma, aí sim isso vai fazer muito bem para você e para ela. E aí eu comecei a entender que a compaixão faz a gente mais feliz. Mas eu não sei se vocês lembram, na Gaia a gente tinha 10 valores. E a gente entendeu que faltava um. Faltava um valor para a Gaia. E esse valor passou a ser, pratique a compaixão com sabedoria. Esse passou a ser o décimo primeiro valor da Gaia. Porque também não adianta você querer aliviar o sofrimento das outras pessoas, se você não entende o sistema como um todo. E daí a importância do estudo. Daí a importância da sabedoria. E é uma coisa que a gente fez muito forte na Gaia. Como a gente consegue entender todo o sistema alimentar brasileiro, para a gente fazer as pessoas terem menos fome? Como a gente pode entender o sistema financeiro brasileiro, para que ele não concentre renda, mas para que ele distribua renda. E quando você age com compaixão, você faz a outra pessoa mais feliz. Você faz você mais feliz também. E aí a gente entendeu que a compaixão é o elo que liga todas as pessoas. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.